Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Então a gente está voltando com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre as ampolas capilares que vocês me pediram para trazer esse vídeo. Então se vocês querem assistir, vem comigo! Então meus amores, vocês me pediram esse vídeo para estar falando sobre o que eu acho das ampolas capilares, se eu uso, se eu não uso, qual que é a função, como que você deve estar utilizando elas aí no cabelo. Então anotei algumas informações aqui no meu caderninho e vou estar lendo com vocês e dando a minha opinião aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. O que são as ampolas capilares? Para quem não sabe, as ampolas capilares são esses vidrinhos aqui pequenininhos que geralmente ficam em drogarias, farmácia, não sei se tem, loja de cosméticos, ficam umas ampolinhas pequenininhas que custam 1,20, 1,50, varia muito de região para região, de loja para loja, mas geralmente é em torno disso aí, 1 e pouco, 2 e pouquinho, tá? Então são essas ampolinhas que tem vitamina D, tem umas que tem vitamina A, vitamina... Tem vários benefícios dentro dessas ampolas e elas são capilares. Elas servem para nutrir o nosso fio, reconstruir e hidratar também, tá? Para repor aquilo ali que o nosso fio perdeu e vem perdendo, né, ao longo das coisas que a gente faz, que é fonte de calor, química, várias outras coisas. As ampolas funcionam? Sim, elas funcionam, gente. Elas têm vitamina dentro dela. A partir do momento que você traz ela no seu cabelo, o seu cabelo vai absorver essas vitaminas. Então, sim, elas funcionam, tá? Qual que é a diferença dessas ampolas para as máscaras? As ampolas, elas são muito concentradas. Então, assim, se a ampola é de vitamina A, tem concentração bastante de vitamina A ali. Você pode usar um creme que tem vitamina A, vitamina D, óleo de rícino. Então tem muita coisa, tem muito componente. A ampola não, ela tem aquela vitamina que vem escrito ali na frente dela e ela é mais potente, pode-se dizer assim, porque ela é mais concentrada. Então, você pode estar utilizando ela. Bom, uma dica para você. Se o seu cabelo estiver muito fragilizado, tipo corte químico, ou, né, muitos processos químicos acabam dando corte químico ou está muito, realmente muito fragilizado, só ela sozinha talvez não seja o suficiente para cabelos que estão muito fragilizados, gente, de corte químico. Exito aí, você pode estar usando ela com alguma máscara. Você pode misturar ela com alguma máscarazinha da sua preferência e levar no cabelo. Se você tem um cabelo mais saudável, você usa apenas a ampola, só. Não mistura com máscaras, tá? Porque senão vai ficar muito, muito potente e pode dar um efeito rebote para cabelo que já está bem cuidado, gente. Para cabelo que já tem bastante vitamina dentro dele, tá? O uso dessas ampolas são de 15 e 15 dias, mais ou menos, para você não dar efeito rebote. Se você usar ela toda, imagina, se você cuida do cabelo 3 vezes na semana. E nessas 3 vezes você usar a ampola pode dar um efeito rebote porque ela é mais concentrada. Então pode ser que aconteça esse efeito aí contrário no cabelo de vocês. A forma de aplicação, de tempo do produto, de fórmula, de composição, vai de marca para marca, vai de ampola para ampola. Aí vocês vão ter que ler no rótulo, escolher da sua preferência. E aí vocês vão ver lá o tempo de ação que tem que ser e tudo mais. Então eu recomendo vocês a escolherem ampolas que estejam dentro daquilo que o seu cabelo está precisando, tá? Veja para reconstruir, nutrir ou hidratar o cabelo de vocês. Bom, de acordo com a minha experiência, eu já utilizei ampola muito pouco, muito pouco, tá gente? Eu confesso que eu sou daquelas que vou na farmácia, drogaria ou na loja de cosméticos, né? Quando a gente estava podendo ir, olhava as ampolas, pegava ali e falava, ah tá, e seguia, sabe? Eu não era muito de comprar não, mas eu já cheguei a usar assim, tá? E tem muito tempo que eu não uso, gente, eu vou confessar para vocês, tem muito tempo. Não é porque eu não gosto, é porque sei lá, eu olho a ampola lá, eu olho ela para mim e falo, ah, não vou te levar hoje. Eu acabo não trazendo. Mas eu acho bem necessário sim, porque por ter um bom custo-benefício, por elas serem concentradas e por ter vitaminas específicas, né? Quando a gente pega a ampolinha, tem sempre lá, bem grande, o nome do que tem ali dentro. Então é bem específico para aquilo que o seu cabelo está precisando, para aquilo que vai melhorar, porque tem de várias, gente. Tem várias vitaminas, tem vitaminas que vão, tem uns que vai dar mais brilho, tem outros que vai promover reconstrução, tem outros que vai prevenir pontas duplas, então tem várias categorias. Então você escolhe ali de acordo com a necessidade do seu cabelo. O que eu utilizei, a última vez que eu utilizei, se eu não estiver enganada, foi uma de vitamina A. E eu, como que eu usei ela? Eu não usei ela toda de uma vez, porque até então eu não sabia que a gente usa apenas ela. Quando você for usar ela, você vai pegar a sua ampola, se o seu cabelo não estiver com corte químico. Você vai pegar a ampola, vai lavar o seu cabelo, pega a ampola, passe no seu cabelo, dando uma distância da raiz, né, para você tacar no couro cabeludo não, a não ser que o fabricante, né, a ampola seja para aquilo, tá? Se não for, só no comprimento do cabelo, deixa agir ali aquele tempinho que o fabricante pede, enxágua e passe um condicionador para selar tudo isso que você passou, tudo isso que a ampola colocou dentro do seu fio, entende? Então esse é o passo. Não ficar misturando com muita máscara, tá? Se você já faz assim e não deu efeito rebote, não deu nada, é porque o seu fio já está acostumado assim. Mas se você vai começar a fazer, eu recomendo tomar essas medidas aí de segurança, tá bom? Na época que eu utilizava, a última que eu utilizei, é... Eu usei ela assim, eu não usei ela toda de uma vez, né, o potinho misturado no creme e nem utilizei ela toda no meu cabelo. O que que eu fiz? Era uma polinha dessas, tamanho normal. Eu abri ela, utilizava uma quantidade só misturado no creme. Eu então usei ela umas três vezes. Eu usei em partes dentro da máscara. Não nas mesmas sequências, tá, gente? Tipo, cuidei hoje, cuidei daqui três dias, cuidei daqui três dias, usei a mesma. Não. Eu dei um espaço bem longo, eu usei uma dosagem com creme, dei um espaço bastante, depois eu lembrei que ela estava lá, falei, vou terminar de usar, peguei e usei. Foi basicamente isso. Eu não tenho muito costume de comprar, mas eu acho interessante, eu acho válido vocês estarem comprando também. Então é isso, meus amores. É mais um produtinho aí pra estar cuidando do nosso cabelo. Se você tem interesse em comprar, vale a pena estar testando. E se você que já usa dessas ampolas aí, tem mais experiência, né, usa no dia a dia, usa mais vezes, porque eu usei poucas vezes, pode deixar o seu relato aqui nos comentários também, que vai ajudar muita gente e vai ser muito bom ler a sua experiência, tá bom? Então, meus amores, foi esse o vídeo. É bem rápido, é bem prático, vou, igual eu falei com vocês, vou ver se eu trago esses assuntos menores, só pra explicar pra vocês qual que é a função, pra que que serve, como que faz, dá certo, se não dá pra vocês entenderem mais. Então é isso, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa o like aqui pra mim, que ajuda muito no canal. Não se esqueça também de se inscrever aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, conhece o canal, que tem vários outros vídeos aí. E também me siga no meu Instagram, que eu vou deixar bem aqui embaixo pra vocês, tá bom? Muito obrigada a todos que me assistiram até aqui. Um beijo enorme pra vocês e tchau, tchau!